O número de fraudes financeiras segue crescendo. E o que as empresas têm feito para se proteger e proteger os seus clientes? Entenda agora no Propag Explica. No último vídeo, você aprendeu como as fraudes financeiras vêm aumentando, principalmente com o crescimento da digitalização. E falamos também quais são os principais tipos de golpes que vêm sendo aplicados. Caso você tenha chegado primeiro aqui, eu vou deixar o link do episódio anterior para você conferir aqui embaixo, na descrição. Mas se você já está um expert sobre golpes financeiros e quer saber o que tem sido feito para a prevenção e proteção contra essas fraudes, você está no lugar certo. Como falamos anteriormente, 2 bilhões de dólares são investidos anualmente para o combate a cyber-ataques. E como esse dinheiro é utilizado pelas empresas? O primeiro cuidado que elas precisam ter é com a segurança de dados. Mas o que é essa segurança de dados? É a proteção das informações compartilhadas em rede e corresponde a toda e qualquer ação tomada, sejam elas preventivas ou reativas. O seu propósito é resguardar os dados que as empresas e os usuários disponibilizam online. O objetivo da segurança de dados é manter essas informações seguras contra furto e longe do acesso de pessoas mal intencionadas. Para saber se uma segurança de dados está bem feita, os seguintes aspectos devem ser levados em consideração. A confidencialidade, onde somente as pessoas autorizadas podem ter acesso às informações. A integridade e autenticidade, que garantem que os dados sejam verdadeiros e preservam sua originalidade, impedindo alterações. A conformidade, assegurando que os dados sejam coletados e armazenados de forma correta, de acordo com as regras, leis e normas estabelecidas. A disponibilidade, ou seja, o acesso aos dados pelos usuários, devem ser autorizados sempre que precisam. E a irretratabilidade, que torna impossível negar a autoria de uma operação. Você deve estar aí se questionando. Tá, muito bonito no discurso. Mas o que é feito de efetivo? De fato, para que o processo seja eficaz, algumas medidas são essenciais. Vamos a elas. Antes de pensar qual a melhor estratégia para garantir a segurança dos dados, é importante primeiro fazer um mapeamento da empresa. E o que isso quer dizer? Significa fazer um diagnóstico da infraestrutura informacional e dos sistemas que são usados. Com isso, fica muito mais fácil identificar quais são os pontos que demandam mais atenção e, assim, determinar qual será a ação mais adequada. Outra medida importante é adotar sistemas de segurança em nuvem. Dessa maneira, as informações estarão seguras e podem ser recuperadas caso sejam perdidas. Manter um backup. Esse aqui é super importante, não só para as empresas, porque é sempre legal fazer um backup dos seus arquivos pessoais também. Tente sempre ter uma ou mais cópias dos dados armazenados e que sejam atualizadas frequentemente. Outro ponto super relevante para a empresa é o de adicionar camadas extras de proteção. Nesse caso, vale adotar a autenticação de dois fatores ou multifator. Isso vai assegurar que o acesso aos dados está sendo feito por um usuário autorizado. Mas o que é essa camada de dois fatores ou multifator? É uma proteção que exige aos usuários apresentarem pelo menos duas credenciais de identificação, além do nome do usuário. Por exemplo, o usuário pode ser solicitado a inserir uma senha e um código temporário enviado por e-mail ou mensagem de texto, além da sua senha convencional. Por fim, outro fator bem importante para as empresas é o investimento em métodos de pagamentos seguros e confiáveis. No caso do e-commerce, por exemplo, os clientes informam muitos dados durante a compra. Portanto, é importante que eles se sintam seguros ao realizar uma transação. Além de todas essas medidas, é preciso estar de olho nas vulnerabilidades e ameaças no ambiente tecnológico e organizacional. As empresas podem fazer isso por meio dos assessments. Por meio do quê? Mas o que é isso? Assessment é o processo de identificação dos riscos, seja das operações, dos ativos e dos indivíduos que fazem parte das corporações. Ele reúne um conjunto de ferramentas capazes de apontar potenciais vulnerabilidades no ambiente organizacional, principalmente no âmbito tecnológico, e analisar o nível de maturidade de segurança da informação. Vamos entender quais são os benefícios da implementação de um sistema de assessment nas organizações? O primeiro deles é a identificação de falhas. Ao pôr em prática uma análise de vulnerabilidade, é possível identificar e expor as falhas e fragilidades tecnológicas, o que torna mais fácil na hora de implementar as correções necessárias e deixar o ambiente mais seguro. Além da redução da ocorrência de problemas, reduzindo o gerenciamento de crises. Outra prática que gera benefícios são as ações mais alinhadas com as necessidades da empresa. Isso porque, ao identificar as vulnerabilidades e potenciais ameaças nos processos e sistemas da empresa, fica mais fácil agir sobre os pontos que pedem mais atenção, como redes, servidores, backups, firewalls, softwares, assim como determinadas rotinas operacionais e outros aspectos da organização. Mas um benefício é que, a partir dos relatórios gerados por meio do assessment, é possível traçar um plano mais assertivo para a solução de problemas, definindo onde e como investir, a fim de aumentar a maturidade da segurança do ambiente tecnológico e de informação. E, por fim, o assessment permite que a empresa obtenha um panorama de quais ativos de tecnologia da informação devem passar por atualizações, trazendo, dessa forma, um ambiente organizacional mais seguro. Agora que você já sabe quais são as vantagens do assessment, vamos entender um pouco sobre o que é gerenciamento de identidade e como ele auxilia na segurança das organizações? O termo representa uma junção de políticas e tecnologias que possibilitam que as organizações identifiquem os usuários e forneçam a forma correta e segura de acesso. Em outras palavras, significa garantir que as pessoas que usam as aplicações tenham um nível certo de acesso àquilo que é digitalmente disponibilizado pelas empresas, como suas redes e bancos de dados, por exemplo. Seu funcionamento se baseia na definição de identidades digitais únicas e intransferíveis para hardware, softwares, aplicativos, pessoas, processos e tudo mais que se encontra nas redes de uma organização. Ou seja, é o gerenciamento de identidade que dirá quem é cada usuário e o que ele tem permissão para usar, desbloqueando as funções e evitando acessos indesejáveis. Vamos entender quais são algumas vantagens de segurança que eles trazem para a empresa? Primeiro, é a redução dos riscos tecnológicos e operacionais, já que através dele é possível automatizar rotinas como certificações ou solicitações de acesso e administração de senhas. Isso faz com que os riscos se tornem menores. Outra vantagem é o fortalecimento dos controles internos. Ao mesmo tempo em que permite que os usuários tenham acesso de maneira independente, o gerenciamento de identidade fornece às empresas relatórios analíticos, auxiliando no fortalecimento dos controles internos e também impede a transmissão de dados confidenciais. Quando as credenciais de acesso são comprometidas, isso pode virar uma ameaça para qualquer organização. Com o gerenciamento de identidade, caso haja algum problema dessa natureza, é possível identificar acessos inadequados e a violação de políticas da empresa, o que aumenta a segurança. Segurança de dados, assessment e gerenciamento de identidade são algumas das ferramentas que as organizações têm encontrado e investido para se protegerem de ataques cibernéticos e fraudes. Vale dizer que elas não são as únicas, mas são algumas das principais formas que essas empresas podem agir para garantir a sua segurança no ambiente delas. Mas como uma pessoa física como eu ou você pode se prevenir dos golpes financeiros? Como a lista é muito grande, vamos deixar isso para o nosso próximo vídeo, tá bom? Então, para não perder essa continuação, você já sabe, né? Basta se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar a gente por aqui. Eu vou indo nessa, galera. Até a próxima!